São Paulo, mais legal do que bloco, sabe porquê? Esporte Clube Bahia, eles gritam pra caramba, isso é Flamengo! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. E provavelmente se você quer estudar português, entender o Brasil, precisa entender alguma coisa sobre o futebol. E aqui tem uma pequena problema, eu acho que eu realmente mal nesse assunto, então vou precisar sua ajuda, gente. Eu vi que para o futebol, para o jogo, as pessoas vestem alguma roupa especial. Eu não tenho, infelizmente, camiseta do time do Brasil, mas vou verificar o que tem. Oh, acho que agora melhorou. Acho que agora preparada melhor, recebi essa camiseta dos meus seguidores. Obrigada, gente. Vamos assistir as 10 torcidas mais fanáticos do Brasil. Só antes, a única coisa, inscreve-se no meu canal, ative o sininho e apoie meu vídeo com likezinho, por favor. Já sinto que eu estou no fogo. Brr, torcer. Existe palavra, torcer? Não sei. Parece bloco do carnaval. Ai, esse é, esse é, bandeira do Salvador, bandeira do Bahia, bandeira do Bahia, eu acho que. Es por que clube Bahia, sin cerchinho. Eles têm cores branco, azul e vermelho, né? Como bandeira da Rússia. O que está acontecendo? Uou, quantas pessoas. Nossa. Nossa, realmente. Como grandono bloco do carnaval, parece que. Ai, que saudade da aglomeração. Oh, agora nós no... Estádio. Eles gritam pra caramba. Vocês viram? Eu ouvi que agora os jogos acontecem sem audiência, sem pessoas que gritam. Provavelmente esse não tão legal, tipo, com esse apoio poderia ser outra coisa, não é? Remo. Remo. Eu acho que esse nome eu não conheço. Mas eu não conheço muito os nomes. Meninos e nasus. E meninas tem. E meninas tem. Então, você ele gritou. Aaaaah. Lalaia, lalaia. Lalaia, lalaia. Ele gritou. Qual a diferença entre pessoas que jogam e sem pessoas que jogam? Eu não sou especialista do futebol, mas até eu entendo, gente. De qual estado, de qual? Eles têm cor só azul, provavelmente tudo isso é importante, tipo cores, outras coisas. Santa Cruz, santa cruz, acho que também não ouvi, hora de aprender, eles gostam gritar, santa cruz gosta gritar, branco preto e... vermelho, esqueci a palavra. Eles dançam muito. Ai, legal. Que paixão, gente. Que paixão. Tropicana Brasil. Cantando as pessoas, qual estado? Vocês vão ser meus professores. Explicar para mim. Por que eu não sei. Essa é a música real que eles cantam? Não consigo entender. Mas gritam extremamente alto. Nossa, eu voltaria sem voz. Sport. Sport? É nome? Qual estado? Nossa, acho que isso é até mais legal do que bloco. Sabe por quê? Porque aqui é super tudo organizado. Pode ser que essas pessoas se tecanecem uns dos outros, se existe clube, eles se prepararam para esse evento, compraram todas essas coisas, todos são como irmãos, amigos. Os brasileiros sempre brasileiros. Nossa, eu tô com tanta felicidade. Lembra, nesse vídeo eu comparei audiência nos shows aqui no Brasil e nos outros países. E parece que é para os brasileiros a mesma coisa. cantar até o final do vosso, nos shows ou aqui nos torcidas, nos jogos, não é? Gostam cantar com paixão. Sport! Quase entrei no humor. E próxima, Fortaleza. Fortaleza. Mas eu já vi essas cores. É Fortaleza mesmo? Eu não lembro. Eu vi essas cores. Na alguma viagem no Brasil. Tá bombando, hein? Nossa, ele está queimando literalmente o estádio. E agora eu abri descrição desse vídeo e descobri que eu sou do tal mal no futebol, gente. Vocês sabiam por que isso é Flamengo? Ninguém vai me enganhar. Eu lembro que eu vi essas camisetas no Rio quando eu estava lá no 2019 e as pessoas dessas camisetas eram na todas as ruas porque alguma jogo aconteceu. Eu acho que eles ganharam ou alguma coisa assim. E isso não é Fortaleza. Quem editou esse vídeo errou. Mas ao menos escreveu no descrição do vídeo. Flamengo. Eles confundiram. Eu estou tão feliz que eu descobri isso e que eu não paguei o mingo chamando Flamengo da Fortaleza, gente. Jesus. Eles queimam o estádio. Agora realmente dá medo. Queimou. Isso é lindo. Isso é lindo. E agora eu entendo quando as pessoas falam que jogos antes dos nossos tempos, jogos com audiência e outra coisa. E melhor do que bloco. Ao menos eu nunca vi os blocos com tantas luzes. Próximo. Eles falam Fortalezas de novo? Mas até eu que não conheço futebol e que não entendo as coisas. Posso ler que aqui C.P.F.Q. São Paulo. Não é São Paulo. Não sei, pode ser eu estou errada. Mas é São Paulo. Futebol Clube. Não é. Essas legendas destruem meu cérebro. Mas eu vou acreditar que é São Paulo. Não sei. Eu ouvi nas ruas de São Paulo pessoas com essas coisas. Isso é novo, Fortaleza. Gente, explica nos comentários. É assim, casacos. Oh, Jesus. Eles também queimam. Os brasileiros. Quem gosta do futebol, gosta de queimar as coisas. Eu quero ir ao menos zumbis para queimar alguma coisa. Oh, fogos de estifísticos. Legal, legal. Ano novo no Brasil, parece. Legal, legal. Ano novo na Russe. Ah, sim. Há, fácil. Sim, eles grita mal alguma coisa sobre Paulo, isso tem. Não é? Olá! Agora realmente, Fortaleza Agora eu acredito Porque eu não conheço As cores da Fortaleza Mas ao menos aqui tem nome Do time Aqui mesmo Então eu posso ficar calma Agora Fortaleza parece De verdade Ai, canfudime, canfudime Eles tem aquele grandono Urso com chapéu do Nordeste Esse não é urso Pode ser leão Não consigo entender Como os olhos vermelhos estão Rei leão Muita coisa Muita coisa Não como pode ser a mesma coisa Sem audiência Nas jogos Não pode Jesus quer apoio Se você joga Sem todas essas pessoas Sem jogos de artifícios Não Sem todas essas vozes Outra coisa Cantam alguma coisa Na língua nordestina Nunca acabou Nosso amor Nunca acabou Eu quase perdi Fode Eu e você Agora Internacional Internacional Eu conheço Internacional Eu já ouvi falar Aqueles vermelhos De novo Tudo vai queimar Eu não sei Como tudo isso Passível Acontece Eu acho que nós Na todos os países Isso é tipo Legal Que você realmente Pode fazer Mas isso é lindo Energia Se eu não sabia Que isso é Tarsida Tarsida Vocês chamam isso Eu poderia pensar Que a revolução Chegou E eles Queimam o estádio Não é? Jesus O Internacional Canta também Quero ouvir O clube do povo Seja Socia Não consigo ver Socia Socia Bloco Do Internacional Dari Dari Alguma coisa Tartare Muitas bandeiras Grêmio Tão azul 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 do cor Do Grêmio Eles são fofos Como essas cores Cantam Não foi forte Que legal Isso parece Se eu queria desejar Aniversário do meu sonho Isso poderia ser ele Com muitas pessoas Algumas confetis Fogos de artifícios Todos na rua Perto do barzinho E música TV Nossa Não A gente precisa mais Copa do mundo Na Rússia Porque isso me so Lembra Copa do mundo Quando eu estava na Rússia Com as Torcedores Brasileiros Não sei se vocês têm essa palavra Eles criaram Mesmas coisas lá Imagina Os rostos dos russos Reagindo nisso Como chamas pessoas Que trabalham com fogo Bandeiras Bandeiras Não lembro Igor Da Geral Igor O bloco do Grêmio O selo é grego Mais Corinthians Corinthians Eu ouvi falar Eternamente Dentro dos nossos corações Isso é dentro de algum shopping mall E eu entendo certo Eles literalmente No mall criaram Toda isso Toda essa festa Ou isso é novo mall Pode ser dono Eu não posso falar Juntos com ele Se ele saiu Realmente Pode ser dono Do shopping mall Também Torce Do Corinthians É do Brasil É do Brasil Corinthians Ooooooooh Fogos Ai 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 Ah Sua Algumas coisas Voam, andam Ai, gente Ai, minha gente Ai, meu Deus Mas ainda tem muitos times que eles não mostraram, não é? Porque eu lembro uma, aquela verde Verde completa Ou verde com branco Alguma coisa assim, não tem? E como eu sou russa e Pelé foi extremamente popular Na Rússia e todo mundo conhece ainda Eu sei que ele jogou para Santos Santos também não tinha E muitas outras, recomenda para mim outras Mas nos comentários Vou aprender com vocês, gente Agora não esqueça de deixar o like para o meu vídeo E vamos assistir próximo Vamos assistir isso Ou isso Até mais, gente Beijos Tchau, tchau